O recente episódio de racismo que atingiu o jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha indignou o mundo e mobilizou diferentes setores da sociedade. O Entre Linhas foi ver como o combate ao preconceito veio acontecendo no campo da literatura. A gente conversou com Andressa Maltese e Wagner Amaro, editores de obras que se empenham na luta antirracista, e com o jornalista José L. Aguiar, que, como curadora da Flip, marcou uma guinada nos eventos literários brasileiros no sentido de dar maior atenção à diversidade racial. Esse slogan da campanha, Vidas Negras Importam, ele é muito interessante para se pensar também em literatura. Porque quais são as vidas que importam para a literatura? Quais são as trajetórias biográficas que importam para a literatura? Quais atuações dentro da sociedade que importam para a literatura? Eu, como uma pessoa branca, acho que passou da hora de a gente dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Ela retoma, a gente traz uma herança. E essa herança é uma questão de colonizador branco, da pessoa negra que não teve opções. E aí a gente tem que pensar que herança que a gente quer deixar para os nossos filhos. A ideia é, se você não é antirracista, você trabalha para o racismo. É isso. Se você é branco e não tem uma postura antirracista, a tua isenção te coloca no hall dos racistas. Então, você tem que fazer um trabalho contra o racismo. Se você ficar isento ou se você não achar que tem que entrar nessa discussão, você está em conformidade. Está em conformidade e você é racista. Agora, parece que o racismo volta a florescer, não apenas no Brasil, em vários lugares do mundo, com uma força que parece que convoca todos, e não apenas os afrodescendentes, no combate ao racismo. É, acho que a gente tem dois fenômenos aí atuais. Um deles é que, quanto mais direitos, quanto mais a população negra avançar, mais forte vai ser a reação de quem é racista. Então, se a qualidade de vida, por exemplo, de uma família negra melhora, e ela passa a frequentar determinados restaurantes, que eram apenas frequentados por pessoas brancas, é claro que aquele grupo, se ali estiver racista, ele vai se incomodar mais. Então, existe aí uma reação ao avanço social das populações negras. Aumentou os direitos, aumenta a reação. O que existe também é uma consciência maior da população branca em como reagir a isso, o não racista. Como a Angela Davis diz, e a gente já reproduz isso muito, não basta não ser racista, você precisa, de fato, atuar contra o racismo. A gente entende muito que a educação é fundamental para essa luta. A gente tem que formar as pessoas para que elas não sejam racistas. Dentro da literatura, o que pode ser feito? Incentivando a literatura negra, incentivando a publicação de autores negros, incentivando a representatividade negra dentro da literatura, incentivando a representação positiva de personagens negros dentro da literatura. Então, o que a gente precisa é ampliar os incentivos para que a atuação de autores negros seja mais efetiva dentro da literatura. No meio literário, assim como em todos os outros meios culturais, e não somente culturais, em todos os campos econômicos também, a gente tem que ter sempre a preocupação de vencer estruturas muito antigas e que são estruturas racistas. Então, uma das coisas que o curador, no caso, que está na linha de frente, por exemplo, no festival literário, ou numa biblioteca pública, ou em eventos, programas de TV, de todas as maneiras, uma coisa importante de fazer é como é que está a minha pauta? O meu olhar está tão acostumado a ver apenas autores e autoras brancas que eu apenas estou identificando esses mesmos autores? Será que eu estou deixando de ver autores que também são excelentes e que são negros e que não estão tendo a mesma oportunidade de ter visibilidade, que os autores brancos, por fazerem parte já do sistema de uma maneira mais integrada, estariam mais aptos a serem escolhidos, enquanto que outros ficariam distantes dessas oportunidades? A Mostarda surge com a ideia de promover discussão de demandas da sociedade. E aí a gente se aproxima da educação antirracista e a gente fala poxa, tá aí, aí eu posso contribuir, eu posso trazer alguma coisa para o futuro melhor. No Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. Recentemente achei o tédio da Thaís Araújo e ela diz assim que para a gente ter um mundo melhor, e aliás, o dela me comoveu muito porque ela fala dos filhos, e ela diz assim que para a gente ter um mundo melhor, a gente tem que olhar para o próximo, né? A gente tem que ter empatia, a gente tem que entender que a gente faz parte de uma coletividade. Eu acredito que as editoras, já há um certo tempo, pelo menos 40 anos, as editoras negras, também conhecidas como quilombos editoriais, vêm se articulando para dar maior visibilidade para a literatura de autoria negra. É claro que inicialmente, ali, por volta do final da década de 70, que tem a iniciativa dos cadernos negros, é algo muito mais independente. Então, são autores que se reúnem e para fazer publicações totalmente independentes. Depois disso, a gente conseguiu editoras que estão mais dentro do mercado, como é o exemplo da Malê. Então, a Malê, ela surge em 2015 como uma editora com o objetivo de valorização da autoria negra. Esse é o objetivo principal da editora Malê. O que leva a ter que existir uma editora no Brasil para publicar apenas autores negros ou para publicar prioritariamente autores negros? É porque o mercado olhou durante muito tempo para essa literatura com um certo descaso. Depois de fazer um primeiro levantamento de autores para uma curadoria, por exemplo, autores e autoras, é uma pergunta que você tem que fazer. Peraí, quantos homens eu tenho aqui? Quantas mulheres eu tenho aqui? São todos brancos, são todos da mesma região do país. Então, eu estou fazendo algo automático e esse automatismo está me levando a fazer as mesmas escolhas. Acho que a José L. Aguiar, na Flip, deu início a uma... se não a um movimento, a uma conscientização maior nos eventos literários de que isso tem que ser feito. A Flip de 2017 é um marco nesse sentido, quando ela faz a homenagem ao Lima Barreto e dentro de um caldo cultural de questionamentos em relação aos eventos literários que não convidavam escritores negros. O que eu acompanhei depois da Flip de 2017 é que vários outros eventos passaram a convidar escritores negros e passaram a ter um certo constrangimento em não convidar. E passaram também a ser questionados quando não convidam. Então, de 2017 para cá, pelo menos a cena de eventos literários mudou, acredito que definitivamente. E a gente vivia já uma discussão muito profunda no mundo inteiro, a partir de 2014, do movimento Black Lives Matter. Então, digamos que, tanto do ponto de vista do movimento antirracista quanto do movimento feminista, por causa do Leia Mulheres, que começa na Inglaterra e tem uma reverberação muito grande no Brasil, essas duas pautas estavam muito fortes. Assim, o mundo não quer mais, pelo menos o mundo cultural progressista está muito atento e não quer mais que as coisas continuem do mesmo jeito. Então, eu fui recebida, mesmo sendo mulher e mesmo sendo baiana, eu fui recebida com certa confiança, digo, por autores e autoras negras. Será que isso não é um gesto de marketing? Será que, porque sempre há essa preocupação, será que as coisas de fato vão estruturalmente começar a mudar? Ou isso aí é algo apenas cosmético e que não vai dar em nada? Então, eu fico contente de ver que foram várias lutas internas e externas ali para poder conseguir fazer valer aquela curadoria, mas eu fico contente de ver que no final deu certo, no sentido de que houve da parte, pelo menos do meio cultural, um reconhecimento de que o caminho era aquele. Tanto que, em seguida, eu vi várias instituições, eu digo editoras, eu digo jornal, fazendo o mesmo movimento. Acho que a coisa que o escritor negro menos quer é uma crítica seja condescendente, apenas por ele ser negro. Ele quer ser lido, ele quer fazer parte do sistema, ele quer ser criticado com seriedade. Aí sim ele vai ser respeitado.